Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Benihim Entrei no meu quarto e como se estivesse magnetizado. Fui atraído até aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai nem tinham uma. Eu não me recordava de onde ela surgiu, mas era minha desde que me lembro. As páginas mal tinham sido abertas desde nossa chegada ao Canadá, Mas agora eu orava. Senhor, precisa me mostrar o que aconteceu comigo hoje. Abri a escritura e comecei a devorar como um faminto que tivesse recebido um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Não sabia na época, mas foi exatamente o que, de forma milagrosa, começou a acontecer. Vejam, os jovens na reunião de oração não disseram, Agora, isso é o que diz a Bíblia. Não me disseram nada. Na verdade, nem tinham ideia do que havia acontecido durante as últimas 24 horas. E, é claro, não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Peguei-me dizendo, em voz alta, Jesus, entra em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Em toda a escritura, vi o plano de salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes. Ó, meu amigo, ela estava viva. As palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Finalmente, às três ou quatro da manhã, com uma paz silenciosa que nunca tinha conhecido antes, adormeci. Pertencer No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e disse, Ei, gostaria que me levassem até sua igreja. Eles me contaram sobre um culto semanal do qual participavam e se ofereceram para me levar. Uns dois dias depois, Naquela quinta à noite, acabei nas catatumbas. Era assim que eles chamavam a igreja. O culto era como aquela reunião de oração matinal na escola. As pessoas ficavam com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Dessa vez, no entanto, eu os acompanhei. Jeová Jire, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles cantavam sem parar. Gostei daquela música desde a primeira vez que a ouvi e adorei ainda mais quando descobri que tinha sido escrita pela mulher do pastor, Merla Watson. Seu marido, Mervi, era o pastor desse incomum rebanho. As catatumbas não eram uma igreja típica. As pessoas que frequentavam eram simplesmente uma multidão exuberante de cristãos que se encontrava toda noite de quinta na Catedral de São Paulo, uma congregação anglicana no centro de Toronto. Eram os dias do movimento de Jesus quando os chamados hippies eram salvos mais rapidamente do que conseguiam cortar o cabelo. Pensando nisso, eu mesmo não via a cadeira de um barbeiro há muito tempo. Olhei ao redor. O lugar estava cheio de jovens como eu. Deviam ter visto aquilo. Estavam pulando, dançando alegremente, fazendo barulho para o Senhor. Era difícil para mim acreditar que um lugar como aquele realmente existisse. Porém, de alguma forma, a partir daquela primeira noite, senti que pertencia ao grupo. Suba ali. No término da reunião, Merv Watson disse, Dêem um passo à frente todos aqueles que querem fazer uma confissão pública de seu pecado. Vamos orar com vocês enquanto pedem que Cristo entrem em seus corações. Comecei a tremer, mas pensei, não acho que eu deva fazer isso porque já estou salvo. Eu sabia que o Senhor havia tomado conta da minha vida às cinco para as oito da manhã de segunda-feira e já era quinta. Você adivinhou. Segundos depois, eu me peguei caminhando por aquele corredor o mais rápido que conseguia. Não sei bem porque estava fazendo isso, porém, algo dentro de mim estava mandando vá até lá. Foi naquele momento, em um culto carismático, em uma igreja anglicana que esse bom católico de um lar ortodoxo grego fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo. Jesus, eu disse, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão preenchido com a presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar ao meu pai. Mamãe, tenho que compartilhar algo com você, sussurrei. Fui salvo. No primeiro instante, seu queixo caiu, ela olhou e falou secamente. Salvo do quê? Confie em mim, falei. Vocês vão entender. Na manhã de sexta e durante todo o dia na escola, no quiosque, onde eu fosse, uma imagem ficava piscando na minha frente. Eu me via pregando. Era impensável, mas não conseguia apagar a imagem. Via multidões de pessoas e lá estava eu, vestindo terno, meu cabelo aparado e arrumado, pregando vigorosamente. Naquele dia, encontrei Bob, meu amigo esquisito, que tinha enfeitado as paredes do quiosque com as escrituras. Contei um pouco do que tinha acontecido naquela noite, e ele me disse que me via pregando. Bob, falei. Foi assim o dia todo? Não consigo me livrar da imagem que me mostra falando em enormes cultos ao ar livre, em estádios, em igrejas, em teatros. Começando a gaguejar, lhe disse, vejo pessoas até onde a vista alcança. Devo estar ficando louco? O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, ele me contou. Deus o está preparando para um grande ministério. Acho isso maravilhoso. Não recebi esse tipo de encorajamento em casa. É claro, eu realmente não conseguia contar a eles o que o senhor estava fazendo. a situação era terrível. Humilhação e vergonha. Toda a minha família começou a me perturbar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Durante meu crescimento, ela tinha mostrado tanto carinho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, porém, naquele momento, eles me tratavam com desprezo como um intruso que não pertencia àquele lugar. Tradição, tradição, diz a canção no musical um violinista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, comete um pecado imperdoável, duvido que o ocidente consiga entender isso seriamente, traz humilhação para a sua família. E isso não pode ser perdoado. A família me disse, Beni, você está arruinando o nome da nossa família. Eles imploraram para que eu não desonrasse a reputação deles. Meu pai tinha sido prefeito e ele me lembrava disso. O nome da família estava em jogo. Por favor, entendam-me quando digo isso, mas os ortodoxos gregos e as pessoas de outras altas ordens da igreja oriental são, talvez, os mais difíceis para se aproximarem de um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão renascido, foi algo vergonhoso para eles. Por quê? Porque acreditam que são os verdadeiros cristãos e possuem a documentação histórica para provar. São cristãos há mais tempo que quaisquer outros. Mas aqui está o problema e eu cresci com ele. Sua fé é grande em forma, ritual e dogma, mas pequena em unção de Deus. Falta o poder e como resultado, eles praticamente não possuem nenhuma compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito. Ficou óbvio que, se eu quisesse permanecer em minha própria casa, deveria parar de falar sobre Cristo. No entanto, nada poderia apagar o fogo da minha nova fé. Eu era como uma brasa ardente que nunca parava de queimar. De manhã cedo, minha grande Bíblia estava aberta. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Porém, isso não era suficiente. Cada noite que eu conseguia fugir de casa, ia para um culto na igreja, para o grupo de jovens ou para a reunião de oração e, nas noites de quinta-feira, estava de volta às catatumbas. Nunca conseguia apagar da minha memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara, senti a dor. Não, dessa vez não era a pedra de Jerusalém, era um tipo diferente de dor. Porém, eu a sentia por minha família, amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era a minha culpa. Meu pai tinha me avisado, mencione o nome de Jesus mais uma vez e vai se arrepender. Ele resmungou com ódio quando ameaçou a me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova, Mary, sobre o Senhor. De alguma forma, meu pai descobriu e sua raiva explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre coisas espirituais. Hora do psiquiatra. Até meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto, eu orava, Senhor, isso vai acabar? Será que eles o conhecerão? Chegou a um ponto no qual não havia nenhum membro da família com quem pudesse conversar. Não precisei olhar a definição de ostracismo. Trouxeram minha avó de Israel só para me dizer que eu estava louco? Você é um constrangimento para o nome da família? Ela falou. Não entende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta para mim com um psiquiatra. era evidente que papai achava que eu tinha ficado louco. E qual foi a conclusão do médico? Talvez seu filho esteja passando por algo. Ele vai sair dessa. Sua tática seguinte foi conseguir um emprego que me deixaria tão ocupado que eu não teria tempo para esse Jesus. Foi até um de seus amigos e disse gostaria que você oferecesse um emprego ao meu filho Benny. Papai me levou até o local e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era uma das pessoas mais rudes, duras e más que já encontrei na vida. Era óbvio que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse a meu pai, pai, nunca poderia tê-lo como chefe. Realmente, senti pena de meu pai naquele dia, estava ficando sem perspectivas. Ele disse, Benny, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é? Farei qualquer coisa que me pedir se simplesmente deixar seu Jesus? Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas eu morreria antes de abrir mão do que descobri. Foi uma cena feia. Ele se transformou de um pai amigável em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e ataques verbais. No ano seguinte, talvez os dois seguintes, meu pai e eu quase não conversamos. na mesa de jantar ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. Finalmente ficou insuportável até mesmo sentar e assistir ao noticiário da noite com minha família. Então, o que eu fazia? Ficava no meu quarto. No entanto, pensando nisso agora, posso ver que o senhor sabia exatamente o que estava fazendo. passei centenas de horas, milhares, sozinho com Deus. Minha bíblia estava sempre aberta. Eu orava, estudava, louvava, eu me alimentava com o maná celestial que iria necessitar nos anos seguintes. Devo obedecer ao senhor. E a igreja era um problema gigantesco. Eu queria ir, mas meu pai dizia de jeito nenhum muitas vezes. Na verdade, essas eram praticamente as únicas conversas que tínhamos, argumentos sobre a casa do senhor. Os orientais consideram impensável desobedecer aos pais. Porém, agora, eu tinha quase 21 anos e lembro-me nitidamente da noite em que reuni toda minha ousadia para falar com meu pai. Vou obedecê-lo em tudo que você quiser, mas na questão de ir à igreja, não vou obedecê-lo. Devo obedecer ao senhor. Ele ficou espantado, parecia que alguém tinha dado um tiro nele e parecia ficar ainda mais bravo. Por respeito, fazia o melhor para ser obediente. Perguntava a ele, posso ir à reunião hoje à noite? Ele dizia não e eu ia para o meu quarto e orava. Por favor, senhor, por favor, mude sua cabeça. Depois descia e pedia novamente, posso ir? Não, ele grunhia e eu voltava. Pouco a pouco ele começou a desistir, sabia que estava perdendo a batalha. As catacumbas alugaram outro prédio para cultos no domingo e eu sempre ia para lá. Os estudos da Bíblia eram na terça e na sexta e havia uma reunião de jovens no sábado à noite. Essas reuniões tornaram-se minha vida. Nos dois anos seguintes à minha conversão, meu crescimento espiritual foi como um foguete entrando em órbita. No final de 1973, Merve e Merla Watson me convidaram para juntar-me a eles no púlpito para ajudar a louvar e cantar. Porém, eu não conseguia falar em público. Jim Pointer, o pastor metodista livre, tinha me visto ali. E um dia, ele parou no quiosque do shopping center apenas para conversar sobre as coisas do senhor. Foi quando me convidou para ir com ele até a reunião de Kuman em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi incrível, mas demorei alguns dias para perceber as dimensões da revelação de Deus para mim. Nessa mesma época, mudei de emprego, aceitei um trabalho como arquivista em um conselho escolar católico em Toronto. Tenho certeza de que eles se preocupavam comigo de vez em quando. Eu tinha um sorriso no rosto só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No minuto em que meu trabalho terminava, eu ia para casa, corria para meu quarto e começava a conversar com ele, ó Espírito Santo, estou tão feliz por estar aqui de volta sozinho com você. Sim, ele estava sempre comigo, mas meu quarto tornou-se um lugar muito especial e sagrado. Às vezes, quando não estava trabalhando, ficava em casa o dia todo, apenas tendo uma comunhão pessoal com ele. O que eu estava fazendo? Estava criando uma comunhão, comunhão com o Espírito. E quando não estava trabalhando ou em meu quarto tentava ir à igreja. No entanto, não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo. Quando eu saía de casa pela manhã, ele saía comigo, eu realmente sentia alguém ao meu lado. No ônibus, sentia a necessidade de começar a conversar com ele, mas não queria que as pessoas achassem que eu estava louco. Mesmo no trabalho, havia momentos em que sussurrava coisas para ele. No almoço, era minha companhia. Porém, dia após dia, quando chegava em casa, subia correndo as escadas, trancava a porta do meu quarto e dizia, agora estamos sozinhos, e minha viagem espiritual continuava. Um são no carro. Preciso explicar que muitas vezes não estava consciente de sua presença. Sabia que ele estava comigo, mas fiquei tão acostumado a ele que não sentia a eletricidade daqueles momentos especiais. No entanto, outras pessoas sentiam. Frequentemente, quando meus amigos vinham me ver, começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Uma vez, Jim Poynter me chamou para dizer, quero passar para pegá-lo e levá-lo a uma igreja metodista na qual vou cantar. Você pode cantar comigo se quiser. Eu não era um cantor de verdade, mas ajudava-o de vez em quando. Naquela tarde, estava novamente envolvido na unção do Espírito de Deus. Foi quando ouvi Jim tocar a buzina, quando corria pelas escadas até o carro, praticamente sentia a presença de Deus correndo comigo. No momento em que pulei no banco da frente e fechei a porta, Jim começou a chorar, começou a cantar aquele refrão, aleluia, aleluia, virou-se para mim e disse, bene, posso sentir o Espírito Santo neste carro, claro que sua presença está neste carro, falei, onde mais estaria? para mim tinha se tornado algo normal, no entanto, Jim quase não conseguia dirigir, continuou a chorar perante o Senhor. Uma vez, minha mãe estava limpando o corredor, enquanto eu estava no meu quarto conversando com o Espírito Santo, quando saí, ela foi jogada para trás, algo a jogou contra a parede, eu disse, o que há de errado com você, mamãe? Ela me respondeu, não sei. Bem, a presença do Senhor quase a derrubou. Meus irmãos podem contar as várias vezes que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam algo incomum. Com o passar do tempo, perdi o desejo de sair com jovens da igreja para me querer ficar com o Senhor. Então era comum eu dizer, Senhor, prefiro isso a qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Eles podiam ter seus jogos, sua diversão, seu futebol. Eu simplesmente não precisava disso. O que quero é o que tenho agora. Falei ao Senhor. Não sei o que é, mas nunca tire isso de mim. Comecei a entender mais profundamente o desejo de Paulo de comungar com o Espírito Santo. Henrique, Mary, Sammy e Willie, agora, até membros da minha família estavam fazendo perguntas. O Espírito do Senhor penetrou tanto em nosso lar, que meus irmãos e irmãs começaram a desenvolver uma fome espiritual. um por um vieram a mim e começaram a fazer perguntas. Diziam, Benny, estive observando você, esse Jesus é real, não é? Minha irmã Mary entregou seu coração ao Senhor e poucos meses depois, meu irmão mais novo Sammy foi salvo. Depois veio Willie. Tudo que podia fazer era gritar aleluia, estava acontecendo e eu nem tinha começado a pregar. Meu pai estava perto de ir para um hospício, estava perdendo toda sua família para esse Jesus, ele não sabia como resolver isso, porém não havia dúvida de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já estava acontecendo em mim, em dois de meus irmãos e em Mary. Quando entreguei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele, porém isso não era nada comparado com minha caminhada diária com o Espírito Santo, agora o Senhor realmente visitava meu quarto, a glória preenchia aquele lugar, alguns dias eu ficava de joelho louvando o Senhor por oito, nove ou dez horas direto. O ano de 1974 liberou um fluxo infinito do poder de Deus em minha vida, tinha de dizer apenas bom dia Espírito Santo e tudo recomeçava, a glória do Senhor permanecia comigo, um dia em abril pensei, deve existir uma razão para isso, perguntei, Senhor, por que está fazendo tudo isso por mim? Eu sabia que Deus não preparava piqueniques espirituais para sempre. Em seguida, quando comecei a orar, foi isso que Deus me revelou. Vi alguém parado na minha frente. Estava totalmente em chamas, movendo-se incontrolavelmente, seus pés não tocavam o chão. A boca desse ser estava se abrindo e fechando, tal como a palavra descreve um ranger de dentes. Naquele momento, o senhor falou comigo em voz alta. Ele disse, pregue o evangelho. Minha resposta, é claro, foi, mas senhor, não consigo falar. Duas noites depois, o senhor me mandou um segundo sonho. Vi um anjo, tinha uma corrente na mão, presa em uma porta que parecia abarcar todo o céu. Ele a abriu e havia pessoas até onde o olho conseguia ver. Almas estavam todas caminhando para um vale grande e profundo e o vale era um barulhento inferno de fogo. Era assustador. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. Os que estavam nas primeiras fileiras estavam tentando lutar, mas o mar de humanidade atrás deles os empurrava para as chamas. Novamente o senhor falou comigo. Ele disse claramente se você não pregar todos os que caírem será por responsabilidade sua. Soube instantaneamente que tudo que acontecia na minha vida era por uma razão pregar o evangelho. Aconteceu em Oxaua. A comunhão continuou. A glória continuou. A presença do senhor não desapareceu. Acabou se intensificando. A palavra tornou mais real. Minha vida de oração se tornou mais poderosa. Finalmente, em novembro de 1974, não consegui mais evitar o assunto. Disse ao senhor, vou pregar o evangelho com uma condição, que você esteja comigo em todos os cultos. E aí eu o lembrei. Senhor, sabe que não consigo falar. Eu estava sempre preocupado com meu problema de fala e com o fato de que ficaria atrapalhado. Era impossível, no entanto, apagar da minha mente a imagem de um homem se queimando e o som do senhor dizendo se você não pregar, todos que caírem serão responsabilidade sua. Pensei, preciso começar a pregar, porém, entregar folhetos não seria bom o suficiente? Então, em uma tarde, na primeira semana de dezembro, estava sentado na casa de Stan Echirley Phillips, em Oshawa, a uns cinquenta quilômetros a leste de Toronto. Posso contar algo? Perguntei. Nunca tinha me sentido tão inclinado a contar toda a história sobre minhas experiências, sonhos e visões. Por quase três horas, abri meu coração sobre as coisas que somente o senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me fez parar e disse, Benny, essa noite você vai precisar vir até nossa igreja e compartilhar isso. Eles tinham uma comunidade chamada Siló, cerca de cem pessoas na assembleia de Trinity em Oshawa. Gostaria que vocês tivessem me visto. Meu cabelo estava na altura dos ombros e eu não estava vestido para ir à igreja porque o convite tinha sido totalmente inesperado. Porém, em sete de dezembro de 1974, Stan me apresentou à comunidade e pela primeira vez na minha vida eu fiquei atrás de um púlpito para pregar. No instante em que abri minha boca senti algo tocar minha língua e libertá-la, eu a sentia um pouco adormecida e comecei a proclamar a palavra de Deus com absoluta fluência. E agora vem o mais incrível, Deus me curou quando estava sentado na plateia, ele me curou quando estava caminhando até o púlpito, ele não me curou quando fiquei parado atrás do púlpito, Deus realizou o milagre, quando abri minha boca, quando minha língua se soltou, eu disse, é isso, a gagueira tinha desaparecido, toda e nunca mais voltou, meus pais não sabiam que eu estava curado, porque quase não conversávamos em sempre houve momentos que eu conseguia falar sem o problema aparecer durante algum tempo, antes de algo me fazer gaguejar novamente, porém, eu sabia que estava curado e meu ministério começou a crescer rapidamente, parecia que a cada dia eu era convidado a uma igreja ou a uma comunidade para pregar, sentia-me perfeitamente no centro da vontade de Deus, vou morrer, nos cinco meses seguintes atuei como pregador, mas meus pais nem tinham ideia, manter isso escondido por tanto tempo foi um milagre, meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar a papai, porque sabiam que seria o fim de Bene, no Toronto Star de abril de 1975, apareceu um anúncio de jornal com minha fotografia, eu estava pregando em uma pequena igreja pentecostal na região oeste da cidade e o pastor queria atrair mais visitantes, funcionou, constante grande e clemence viram o anúncio eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo durante as músicas olhei para a frente e quase não conseguia acreditar em meus olhos lá estavam meus pais sendo conduzidos para um lugar logo em uma das primeiras fileiras à frente da plataforma pensei é isso vou morrer Jim Pointer meu bom amigo estava sentado perto de mim eu me virei para ele e disse ore Jim ore ele ficou chocado quando lhe contei que minha mãe e meu pai estavam ali milhares de pensamentos passavam por minha cabeça sendo que o mais forte era senhor saberei que estou realmente curado se não gaguejar esta noite não consigo me lembrar de outro momento em que fiquei tão nervoso durante um culto e a ansiedade sempre me fez gaguejar quando comecei a pregar o poder da presença de Deus começou a fluir pelo meu corpo mas não conseguia olhar na direção de meus pais nem mesmo uma olhada rápida tudo que sabia era que minha preocupação com a gagueira era desnecessária quando Deus me curou a cura foi permanente chegando ao final do culto comecei a orar por aqueles que precisavam de cura oh o poder de Deus encheu aquele lugar quando o culto estava terminando meus pais se levantaram e caminharam até a porta de saída depois do culto disse Adin você precisa orar percebe que meu destino será decidido nas próximas horas talvez precise dormir na sua casa hoje aquela noite dirigi sem rumo por toronto queria esperar pelo menos até as duas da manhã para chegar em casa nessa hora sabia que os meus pais estariam na cama realmente não queria ter de enfrentá-los porém voltamos a isso mais tarde glória a Deus meus irmãos glória a Deus louvado seja o nome do senhor aleluia e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba tudo que é postado aqui no canal quando sair o vídeo você é notificado deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas nos vemos no próximo vídeo dando continuidade ao que Deus está fazendo amém glória a Deus tchau tchau